E aí, Pratas? Nós tamo como? Tô pinando. Já começa assim, brother. É pinando, cara. Oxi! Ah, velho. Achei que o cara tinha... Esqueci de mim. Ah, mano. Eu tô muito bot, cara. Muito bom. Olha só. Esse cara é muito bom, velho. Não tem como, cara. O cara batou dois, velho. Só porque eu sou noob, velho. A hora que eu cheguei, pode pegar um. A hora que eu cheguei, pode pegar um. Ah, o outro aproveitou. Nossa, não é, brother. Nem tanto assim, mas joga bem, cara. Ah, mano. Mano. É foda, brother. Droga. Ai, fodeu agora. Beleza. Beleza. Achei que eu tô matando o cara já, velho. Olha. Sou muito ruim, velho. Ih. Velho, como é que os caras... O cara consegue segurar um recorde tanto assim, velho. Achei que eu tô matando o cara já, velho. Beleza. 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 Tá certo. Tá certo. Por que eu demorei meia... Rapidão o cara me matou e esse maluco aqui... Meia hora pra... Pra ele... Terminar um respawn, velho. Porra. Cortinho não, por favor, meu brother. Eu dei três tiros na cabeça dele, velho. Só pra isso o cara tá andando do meu lado. Ela tá andando do meu lado e eu não tô vendo, cara. Ó. Cara, é muito bom, velho. Tá maluco, doido. O cara não deu pra você não, meu brother. É. Tem um cara aqui, não tinha? Ah. 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 O que é isso? o cara o cara tá nossa vai ter o cara traz colado velho sobe aí filho do cabrinho como é que tem que sobe aqui velho o cara lá da carro de chapéu é isso mesmo não é tentei da hs mas não dá não deu o cara aí é o pneu que tem brother dei demais velho agora o meu kill ainda ia passar a faca não velho não tem como cara tô muito bot a gente a a a a e aí a a a o eu sou muito muita a sé o 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 a hora que eu tô preparado velho pra isso o ruim do do mata-mata é isso né velho é em cima cara não tem como brother olha os pro player tudo na faca como é que marca como é que fala aqui mesmo essa merda aqui é que fala velho antes é sei sei lá pois é brother salve salve aí foi aquelas pinadas de lei né brother vocês sabem aí vou aprender ainda cara tô aí tentando beleza tamo junto desculpa as pinadas aí salve salve deixa o like compartilha quem puder só vamos galera muitíssimo obrigado aí mano é tô fazendo live de pub de fazendo live de pub de mobile aí espero que a galera curta chega deixa o like compartilha quem puder também aqueles salvezão god e aí beleza tamo junto valeu então bom dia boa tarde boa noite aí brother bom domingão tamo junto salve 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 ao 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 ao